O plantio das lavouras de milho safrinha ficaram, em sua maioria, dentro da janela ideal no estado do Paraná e o regime de chuvas no estado é positivo para o desenvolvimento das plantas até aqui. Sendo assim, as expectativas para esta segunda safra são altas. Segundo o analista de milho do Deral, Edmar Gervásio, essa foi a maior safra da história do estado, com um plantio de 2,7 milhões de hectares, patamar 7% superior à temporada passada de 2021 e pode render produção recorde de 16 milhões de toneladas. A safra 2021 como um todo, não só a primeira, mas como a segunda safra, foram frustradas e a primeira safra agora também, em 2021, teve uma perda no campo. Então, a produção ficou bem aquém do que se esperava, uma produção em torno de 4 milhões de toneladas inicialmente. No final, hoje, a gente vê que colheu pouco mais de 2,5 milhões, 2,8 milhões de toneladas colhidas. Então, aí você tem uma perda razoável em campo superior a 35%. Então, isso, de fato, traz um desabastecimento pontual que deve ser suprido com a segunda safra que está no campo e deve ser uma safra boa. A segunda safra de milho, a E2022, ela é histórica nesse momento. Então, a gente tem a maior área da história aí, com 2,7 milhões de hectares. Então, é um volume expressivo, é um crescimento aí de praticamente 7% se a gente comparar a safra anterior. E com uma produção recorde também, se se confirmar aí no final do ciclo, em torno aí de 16 milhões de toneladas. Apesar de todo um cenário adverso que a gente poderia estar esperando, teve chuvas regulares. O plantio aconteceu dentro de uma janela ideal na maioria do estado e isso contribuiu, de certa forma, com a expectativa muito boa de produção nesse momento. O especialista explica que a maior parte das lavouras estão em ótimas condições, com solo úmido e boas chuvas e destaca que os problemas pontuais em lavouras, como o temporal do último final de semana, no sudoeste do estado do Paraná. Por exemplo, acabaram trazendo muita perda para alguns produtores, mas não chegam a impactar na produção total do estado. Nesse momento, as lavouras estão, a maioria, na sua fase ótima, digamos assim. Então, o solo está úmido, a gente tem chuvas regulares, eventualmente tem algumas situações temporais que acabam prejudicando algumas regiões pontualmente, mas no conto geral, a expectativa é de uma super safra paranaense de milho e corrobora também de uma super safra no Mato Doce, que deve, de certa forma, trazer uma produtividade histórica e uma produção histórica para o Brasil de milho, segunda safra, nesse ano de 2022. Bom, as chuvas intensas, especialmente granizo, é muito comum nessas épocas do ano de mudanças de estações. Então, isso naturalmente já é esperado e normalmente você tem uma perda. Pontualmente, um agricultor, uma fazenda, ela acaba tendo um impacto significativo, mas são situações muito isoladas e pontuais que não afetam, de certa forma, a produção como um todo. Então, infelizmente, um produtor, dois, ou alguns produtores acabam tendo esse dano, sofrendo com essa perda da safra. Entretanto, se a gente considerar o estado como um todo, ou até mesmo a região, a região sudoeste que foi impactada e a oeste, são situações muito pontuais e não devem refletir de forma significativa nos números em termos de produção e abastecimento no estado do Paraná. Olhando para o mercado, o analista relata que os preços estão pressionados pela alta produção de milho, mas segue em patamares aos produtores com valores acima dos R$ 70,00 a saca. Os preços do cereal aí, no mercado internacional, por exemplo, estão fortes. No último mês, eles atingiram um recorde que não se atingia desde 2012. Entretanto, no mercado doméstico, você tem uma pressão de preços e eles estão caindo, por causa principalmente da valorização do real frente ao dólar e essa valorização naturalmente acaba trazendo os preços para baixo e uma pressão natural com a expectativa de uma super safra brasileira vai pressionar os prêmios de exportação que naturalmente também já traz o preço no mercado doméstico para baixo. Mas ainda assim é um ótimo negócio, a saca cotada no estado do Paraná acima de R$ 70,00, Mato Grosso também muito próximo a isso. Isso, de certa forma, remunera o produtor não tanto quanto ele esperaria, mas, de certa forma, remunera muito bem ainda a produção de milho, não só no estado do Paraná, mas no Brasil como um todo. O departamento já considera como encerradas as atividades de colheita da primeira safra de milho no estado e consolidam a perda de produção esperada ao longo do ciclo de chuvas abaixo do necessário. Gervásio aponta que a previsão inicial era de colheita acima das 4 milhões de toneladas, mas a produção final ficou ao redor das 2,5 milhões de toneladas, o que provocou uma situação de desabastecimento pontual no estado. Com informações, Roberto Munarito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí